Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lira, que peitou o Alexandre de Moraes e disse que quem caça deputado é a Câmara e que não vai caçar o Dalanhol, ou que pelo menos o Dalanhol vai ter o direito de se defender na Câmara e se a Corregedoria da Câmara achar que não tem motivo para caçar ele, ele não será caçado. Mas e aí, como é que funciona isso? Então o TSE pode determinar a caçação de um deputado e a Câmara pode mudar isso? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter Melhor, o site para celulares, não vou te fazer ler o nome idiota e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o Deltan Dalanhol, vocês viram, foi um absurdo a decisão do TSE de caçar a candidatura deles, e muita gente apontou que foi uma decisão por unanimidade, inclusive contou com o voto do Cássio Nunes, muito embora a gente tenha explicado ontem que aquela votação foi uma coisa meio automática, durou um minuto a votação inteira. O Benedito Gonçalves, que foi o relator da ação, leu o voto dele e perguntou, alguém discorda? Ninguém falou nada, pronto, está valendo, está caçado o Deltan Dalanhol. Já expliquei de várias formas por que isso é um absurdo, por que não tem lógica nenhuma. O que o TSE entendeu é que haviam dois processos, dois PACs, processos administrativos lá no CNMP, que já estavam fechados, mas haviam 15 outros processos administrativos que não tinham ainda sido formalizados, ou tinham pedidos de processos administrativos, e que o Deltan Dalanhol teria renunciado para evitar esse objetivo, o que é uma coisa que não faz sentido. Como é que você vai saber se vai ter ou não vai ter a coisa? Enfim, claramente é uma jurisprudência sem sentido algum do TSE, e principalmente porque parte do princípio que sim, o Deltan renunciou para evitar o PAC. Como é que você sabe? Ele pode ter renunciado porque ele pretendia se candidatar a deputado. Não é? Tinha justamente o prazo para ele renunciar ao Ministério Público, havia um prazo para isso, ele tinha realmente que renunciar para poder se candidatar a cargo de deputado. Então, isso dá uma evidência, porque ele realmente se candidatou a cargo. Você dizer que ele se renunciou para evitar o processo, você tem que alegar isso daí. Como é que você está alegando isso? Como é que você prova essa alegação? Está realmente havendo uma interpretação extensiva contra o réu nesse caso. Um absurdo jurídico completo. E o Lira, eu gostei do Lira ter peitado o Alexandre de Moraes, isso daí está precisando há mais tempo. Acho que está muito atrasado. Faltou a Câmara, lá na época do Daniel Silveira, já se manifestar contra o arbítrio do TSE, do STF, que realmente está sobreposto. É o que eu falo. Esse negócio dos três poderes, ter freio, contrapeso, coisa e tal, no final das contas, é lorota. Porque no final das contas, um vai acabar sobressaindo sempre. É o que você vê na maior parte dos países por aí. E, no caso aqui, você só não vê o STF, a Suprema Corte, sobressaindo, porque tipicamente, nos países de primeiro mundo, o pessoal tem um cuidado muito grande de manter a interpretação de acordo com o que está na Constituição e não sair do aspecto técnico. Aqui no Brasil, o STF virou superstar, virou estrela. Todo mundo sabe a escalação do STF. Quem entra, quem sai, quem joga pela direita, quem joga pela esquerda. Virou um grupo de superstares. E aí você tem esse problema que a gente está enfrentando aqui, que praticamente eles estão mandando no país. A verdade é essa. Não importa se a lei foi votada no Congresso, não importa o que os eleitores votaram na pessoa. O que importa só é a opinião dos Supremos, os Batmans Supremos, cosplay de Batmans Supremos, sobre aquele assunto. É isso que vai acabar valendo no final das contas. Então, eu gostei do Lira ter peitado a decisão do STF, mas tinha que ter feito isso antes, já na época do Daniel Silveira. E outra coisa, né? Aqui está falando que ele... Não, que só a Câmara pode caçar deputado e coisa e tal. E a verdade é a seguinte. Não, não é assim não, tá? Pela lei, o TSE pode caçar deputado sim, se ele julgar que a eleição foi injusta, ele pode sim remover o candidato, né? Remover, caçar o candidato nessa situação. É o que diz a lei. Eu concordo que o STF está exagerando, eu concordo que o TSE tem uma decisão errada aí. Agora, abundam pessoas apontando para a tipicidade dessa decisão, o quão absurda foi essa decisão. E aqui que começou a surgir um pensamento meu aqui, uma coisa meio que começou a aparecer aqui na minha dúvida, aquela pulga atrás da orelha, sabe como é que é, né? Se isso daí não é um grande teatro do pessoal todo, ou seja, eles sabem que não vão conseguir caçar o Deltan Dallagnol de fato, mas estão fazendo um teatrinho para ajudar a mover algumas outras peças nesse tabuleiro. Enfim, a oposição já está discutindo incluir o perdão ao Dallagnol na PEC da Anistia, porque tem uma PEC da Anistia agora. Aliás, isso é outra coisa, né? Porque vocês viram que o TRE do Ceará caçou toda a bancada eleita do PL alegando fraude na cota de gênero. Só que todos os partidos fraudaram a cota de gênero no país todo. A ponto da Câmara está votando uma PEC para anistiar todos os partidos dessa questão da cota de gênero, né? E olha só, olha a perseguição aí. Por que os outros partidos não estão tendo suas bancadas canceladas só o PL? Está muito estranho essa história. Mas, de qualquer forma, a Câmara está se movimentando contra isso. Bom, acho positivo a Câmara se movimentar contra isso. Vai mostrar uma vitória contra o STF, contra o TSE. Acho isso muito positivo. Mas, de novo, estou ficando com a pulga atrás da orelha e isso não foi um movimento meio orquestrado aqui. Por quê? Porque o senhor Benedito, missão dada, missão cumprida, eu acho que é esse sobrenome... Ah, não, é Benedito Gonçalves, desculpa. Eu confundi o sobrenome dele, né? Mas, enfim, ele é candidato ao STF. Sim, exatamente. E eu fico me perguntando se essa cassação do Dallagnol não foi justamente uma forma dele demonstrar para o Lula que ele está do lado do Lula, né? Eu explico para você. É assim em toda ditadura. Você pode olhar algumas coisas dessas ditaduras malucas. Por exemplo, o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. Existe a lenda lá de que o Kim Jong-un não peida. É, cara. Ele não tem anos. Ele não peida porque ele é um ser divino. É lógico que o cara peida. É evidente. Qual que é a ideia dessas decisões absurdas a favor do ditador de plantão? É você demonstrar a lealdade. Olha só, ditador. Eu sou tão leal a você. Eu sou tão amigo seu. Eu quero tanto o seu bem que eu vou botar o meu nome na merda. Eu vou falar uma besteira enorme. Eu vou tomar uma decisão completamente irracional aqui só para demonstrar a minha lealdade a você e ganhar o carguinho no STF. Isso funciona em toda a ditadura. Por que você acha que o Medvedev, o cachorrinho do Putin, fica falando que não, que vamos explodir a Inglaterra com bombas atômicas e não sei o que é lá e vamos fazer não sei o que é lá e coisa e tal? Por quê? É a insanidade de apoio ao líder supremo. A ideia é justamente, não é que ele acredite nisso. Ele sabe que a decisão foi absurda, que não tem lógica nenhuma. O cara não nasceu ontem, já está na área do direito há um tempão. Então, ele fez isso como prova de lealdade. Toda ditadura tem esse mecanismo da prova de lealdade. Aí você fica olhando assim, não, mas é um absurdo. Como é que a pessoa vai falar uma coisa dessa? Vai fazer um negócio sem sentido desse? Não, é exatamente. A proposta da prova de lealdade é você se fiar numa coisa absurda, completamente absurda, mas que ajuda o grande ditador, o grande líder daquilo ali. E daí você acaba sendo aceito no círculo dele porque você demonstrou a lealdade. Entenderam a lógica? Então, foi o que fez aqui o nosso querido, missão dada, missão cumprida, desculpa, Benedito Gonçalves, ao condenar o Deltan Dallagnol, ao caçar o Deltan Dallagnol. Foi a forma que ele colocou de dizer para ele, olha só, aqui Lula, eu sou seu, sou seu. Pode me botar lá que eu vou fazer as maiores loucuras por você lá no STF. Enfim, há todo um movimento para que isso seja contestado, seja através de votação, seja pela câmera, seja até no próprio STF, porque, segundo dizem, o próprio STF já está revendo isso, não tem maioria para caçar o Deltan Dallagnol. Então, o Deltan Dallagnol ainda pode recorrer dessa decisão ao TSE e depois pode recorrer ao STF. E parece que no STF já não tem tanta unanimidade como tem no TSE para essa votação. E você ainda pode falar assim, ah, mas e o Nunes Marques? Como é que o Nunes Marques também votou a favor da caçação do Dallagnol? E olha que não é a mesma coisa. O Nunes Marques foi eleito agora ministro efetivo do TSE. Curiosamente, um dia depois dele ter feito a mesma votação, a mesma prova de lealdade ao Alexandre de Moraes nessa votação, ao ficar calado e votar junto com o Benedito. Então, repara como é que a coisa está intrincada ali. Você tem aí a figura dos dois ditadores aqui no Brasil, o Lula, que vai escolher o membro do STF, o Alexandre de Moraes, que é o grande ditador brasileiro, ele que manda no final das contas, a verdade é essa. E daí ele demandou do Cássio Nunes essa prova de lealdade, dele votar a favor disso daqui. Olha só, isso tudo eu estou falando é uma pulga aqui atrás da minha orelha, que eu não sei se é isso não, mas não encaixa esse troço. O pessoal saber que essa é uma decisão absurda, mas eles queriam dar essa prova de lealdade para poder permitir que as coisas andassem lá em Brasília. Para o Benedito Gonçalves, para facilitar a entrada dele no STF, e para o Nunes Marques, para ser aceito pelo resto do STF, que é todo mundo cadelinha do Alexandre de Moraes ali, e aí ele se aceita no TSE, virar ministro do TSE. O do Nunes Marques foi no dia seguinte. Ele votou de um jeito num dia, no dia seguinte foi eleito já ministro do TSE. Vamos ver quanto tempo vai levar para o Lula nomear o Benedito Gonçalves para vaga no STF, ou se é tudo isso mesmo, ou se não é nada disso, não sei. E vamos ver também se o pessoal consegue voltar atrás nessa coisa, porque não deixa de ser um absurdo a forma como foi feita a cassação do Dallagnon. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.